Ricardão, de Coimbra. Boa noite, geral, professor Cassiano. Sei que está estudando bastante. Existe alguma... Sempre super educado, Ricardão. Boa noite. Existe alguma sinalização de alta significativa dos juros aqui na Europa? Atualmente pago o financiamento de um imóvel cá em Portugal. Para mim, acompanho um pouco mais de longe, não é uma coisa que eu fico olhando de perto, mas o que eu vejo do BCE é não ter ainda o intuito de ir muito para cima, dado que as economias europeias, em geral, tendem a ser mais fracas. Então, o que tem se falado, diga-se de passagem, é de, com essa crise da guerra, ter talvez a adição de um pouco mais de estímulo para alguns países específicos dentro da Europa, com uma injeção um pouco maior de capital. coisa que, diga-se de passagem, era vetado para a Alemanha, porque achava alguns países do leste europeu, por exemplo, muito perdulados com a grana, a Itália também. Então, o que eu tenho escutado de possibilidade é justamente um pouquinho mais de estímulo para alguns países pontualmente, para o grupo como um todo, conseguir reagir um pouco mais forte, dado este momento que eles estão vivendo, com guerra e por aí vai. Então, não vejo subida de juros agora. E se for acontecer, eu vejo de uma forma muito, muito paulatina. Não acho que eles estão dispostos, especialmente com a guerra sendo tocada no território europeu, eu não vejo eles arriscando uma subida de juros mais agressiva, dado este momento que, querendo ou não, empurra ali para uma recessão. Se você tem aquele nível de guerra ali, você tem uma redução de capacidade produtiva e demanda da Ucrânia como um todo, um pedaço da Rússia que não consegue mais negociar. E aí, com isso, você tem o quê? Todos os pontos que tinham algum vínculo de negócio com eles, acabam sofrendo em conjunto. Então, você tem muito mais um estímulo nesse momento, especialmente para meio que passar o band-aid por cima da questão da guerra, de estímulo fiscal, do que propriamente de aperto monetário. Então, eu não vejo, mas novamente, difícil de falar, não estou na cabeça da Lagarde, se não me engano é a Cristina Lagarde que está ali, não estou na cabeça dela. Tchau, tá? Tchau, tá?